É preciso atender com conforto e segurança os habitantes das regiões mais distantes e pelas mais diversas razões não têm acesso às viagens aéreas. A recuperação e manutenção de dezenas de aeroportos no interior do país é uma das etapas necessárias. O tema da vez do ciclo de debates da CDR é a retomada da aviação regional. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira a partir das seis da tarde ao vivo aqui na TV Senado.